O Banco Inter está com a Black Orange Free Day, que é o jogo da Black Friday. A Orange Free Day está a topo de vapor. Logos vão dar o play nas lives shopping. São lives transmitidas direto do Super App, com ofertas exclusivas até 80% off, até 35% de cashback, é claro. As tão esperadas Orange Box, que são as caixas box, não vai perder, hein? Fique por dentro da programação. Acompanhe a Orange Free Day no Super App, prepare-se para encher o carrinho imperdível. Ó, gente, dê uma olhadinha realmente lá no aplicativo do Banco Inter. Agora ele não deixa mais fazer superposição de tela, não. Fica tudo preto. Dê uma olhadinha lá na Black do Inter, porque lá realmente tem promoções bem interessantes, viu? Eu já dei uma olhadinha, veja lá, confira, tenha cuidado, compare preço, porque você sabe que aqui no Brasil é Black Friday, Black Fraud, né? Que a maior parte da lojas mente não faz promoção de verdade. Então você vai ter que pesquisar muito antes de você comprar alguma coisa que você esteja querendo. Eu dou um conselho a você, dê uma olhadinha lá no Inter Shop, que você vai achar preços interessantíssimos. É isso aí, eu tenho uma parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina é só acessar os links que eu deixo no canal e executar essa compra e ser feliz. Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Eu deixo o link do mercado para o PagSeguro com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado, obrigado a todos que me disser no canal, obrigado a todo mundo que se inscreve no canal, vamos em frente, coisas vão acontecendo, veja os comércios e as paradas do canal, tchau, tchau. Se inscreve no canal e dá um joinha. E bora pra frente, que hoje é dia de ver se tem alguma promoção, que é difícil ver aqui no Brasil. Infelizmente as lojas são burras, enganam os clientes. Se eles fizessem de fato a Black Friday de verdade, que era dados contos de verdade, teria sucesso. Mas eles vivem fracassando com a Black Friday porque eles não querem fazer de verdade. Tchau, um grande abraço. E comente, veja os comerciais e também as máquinas do PagSeguro e Tratura e promoção aí nos links. Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que compre as máquinas nos links, se inscreve no canal e veja os comerciais.